Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental A e B. Nós estamos, então, né, iniciando a nossa aula de eletiva 1, o aprofundamento em ciências da natureza, né? E nessa semana, nós já iniciamos a apostila referente ao mês de abril, né? A apostila Rodrigues Alves, que vocês retiraram na escola. Então, vocês levaram a apostila de fevereiro, né, da sede, da Secretaria de Educação, e vocês pegaram a apostila nova da nossa escola, que é a apostila que vai ter todas as disciplinas, incluindo a disciplina de eletiva 1. Nessa semana, nós vamos começar a trabalhar a partir do diagnóstico de 2020. O que que seria esse diagnóstico? Então, nós estamos trabalhando habilidades que são essenciais, que vocês saibam, e que foram trabalhadas, né, no ano anterior, que foram trabalhadas no sétimo ano. Então, a gente vai fazer um feedback ali dessas habilidades. Claro que não dá para trabalhar todas, mas nós vamos trabalhar duas aí importantes, tá certo? Então, esse diagnóstico, ele ainda não é o projeto que nós vamos desenvolver dentro da disciplina da eletiva 1, tá? O nosso projeto, nós vamos iniciar o conteúdo dele, o seu desenvolvimento, a partir da semana que vem, tá ok? Ele também já está na apostila, mas ele já está no conteúdo de 2021, e nós vamos trabalhar com a parte da geração de energia, né, tanto as fontes limpas, a energia renovável, como as fontes poluentes, que é a energia não renovável, ok? Mas daí, isso a gente trabalha a partir da próxima semana, daí eu converso com vocês certinho, então, por enquanto, não se preocupe, vamos focar aqui no nosso diagnóstico. O nosso diagnóstico vai ser dividido em duas partes, né, duas temáticas. A primeira temática, nós vamos trabalhar a vacinação, e a segunda temática, nós vamos trabalhar o efeito estufa, tá? E daí, esse efeito estufa vai ser até importante, porque depois a gente vai usar ele, vai utilizar ali no nosso projeto, tá ok? Então, vamos começar aqui. Se vocês escutarem alguns barulhos estranhos aí durante o decorrer da aula, estão quebrando o asfalto aqui do condomínio, tá certo? Então, não se assustem. Começando aqui, então, pessoal, nós vamos começar o tema 1, que é a importância da vacinação. E agora a gente levanta a importância, né, nós estamos com a pandemia, tanto é que as aulas estão aí à distância, nós começamos já a a campanha da vacinação, né, contra a Covid-19. E vocês viram que começou a produção da vacina e tudo mais, só que ainda tem poucas vacinas, começou com o pessoal do grupo de risco, né? Então, até vacinar todo mundo vai um tempo, justamente por conta dessa questão da demanda da vacina. Então, é um tema bastante importante, bastante em alta. Então, nós temos aqui que as vacinas são substâncias que elas têm como função estimular o nosso corpo para que ele produza uma resposta imunológica, uma resposta de defesa e para proteger contra determinadas doenças. O que que acontece? Quando você toma uma vacina, o seu organismo, ele vai reconhecer essa vacina como uma substância estranha e a partir desse reconhecimento, ele vai começar a produzir células de defesa, que a gente vai comentar daqui a pouco, que são os anticorpos, para proteger o seu organismo contra aquela doença X, que é o caso aí da vacina do novo coronavírus. Então, ele estimula a proteção contra a doença ou, em alguns casos, para que se a doença aconteça, né? Caso ela ocorra no organismo, que ela aconteça de uma forma mais fraca e você acabe não ficando muito debilitado, por conta disso daí, não fica internado, né? No caso do COVID, não precisa ir para a UTI, não precisa de balões de oxigênio e tudo mais. Então, as vacinas acabam sendo extremamente importantes. Aí nós temos aqui, né? Isso gera muita polêmica, quem tem aí rede social viu no Facebook, né? Quando eles estavam no início da produção da vacina, muita fake news, porque as vacinas elas são produzidas com o próprio agente causador da doença, no caso do coronavírus, né? Ela vai ser produzida a partir do material genético do próprio vírus que causa a COVID-19. Só que isso, pessoal, não é desta vacina. Isso já acontece com todas aquelas vacinas que a gente tem na carteirinha de vacinação, que vocês já tomaram. Então, é o processo de produção da vacina. Ela precisa ter o material genético do agente que vai causar a doença, né? Logicamente que esse material genético, né? Esse agente, ele vai estar enfraquecido ou inativado. Mas pessoas leigas do assunto, né? Pessoas que não conhecem, acabaram fazendo a divulgação de um monte de fake news, que a pessoa ia tomar vacina e que ela ia sofrer uma mutação, saiu até que ela ia se transformar num jacaré. Então, aconteceram várias falas doenças erradas sobre a vacina. A vacina, ela é boa. Ela melhora a qualidade de vida e ela já ajudou aí a erradicar muitas doenças que, no passado, levaram muitas pessoas à morte. Então, as vacinas são boas? Sim. E elas sempre foram produzidas a partir desse material genético do agente causador da doença, tá? Isso é muito importante a gente deixar claro que não é só no caso agora do COVID-19 que está em alta. As outras, que a gente já toma, também seguem a mesma logística, tá bom? Então, nós temos aqui a definição de antígeno e anticorpo, que é o primordial vocês saberem. Quando aparecer o termo antígeno, nós estamos falando de qualquer substância estranha que vai entrar em contato com o nosso organismo e que pode causar algum tipo de doença, tá? Não é necessariamente que vai causar, mas é algo que não deveria estar ali. Falando em relação à COVID, né? Então, o vírus da COVID-19, né? O vírus do coronavírus, que entra aí através, por exemplo, da via nasal, tanto é que a gente utiliza a máscara, ele seria esse antígeno, ele seria essa substância estranha que está entrando no nosso corpo e trazendo aí, obviamente, malefícios como as doenças. Não encontrei isso, não é, Pierre? Anticorpo são as células de defesa, tá certo? Então, eles são produzidos também pelo organismo para combater os antígenos. Então, ele é utilizado aí, por exemplo, para combater vírus e bactérias. No caso do coronavírus, o nome já indica, é um vírus, tá bom? Então, o anticorpo seria bom e o antígeno seria ruim, tá? Guardem bem essas informações porque são muito importantes, tá bom? Então, continuando aqui, eu coloquei, né? Por que que a vacinação, então, a vacinação de forma geral, não estou falando agora necessariamente do COVID-19, mas a vacinação de forma geral, por que que a vacinação é importante? Então, a primeira coisa é porque através da vacinação, né, nós vamos ter uma redução do caso das doenças que são infecciosas em toda a comunidade. Então, a transmissão, ela acaba ficando diminuída ou até mesmo, nós vamos ter a erradicação de doenças. A doença vai desaparecer de determinada região devido aí à vacinação. Vai acontecer isso com COVID? Muito provavelmente, só que vai demorar muitos anos até essa erradicação acontecer por completo. Agora, com a campanha de vacinação, a tendência é que os casos comecem a diminuir. Então, vai diminuindo, diminuindo, até ficar um número aceitável, não causar um colapso no sistema de saúde, como acontece, está acontecendo com o coronavírus, né? E também diminuir o número de mortes. Então, eu coloquei aqui, né, a vacinação, então, ela vai diminuir também o número de hospitalizações. Vai reduzir o gasto com medicamentos, né, medicamentos para fazer o tratamento das doenças. Muitas vezes esses medicamentos são caros. E vai reduzir também a mortandade, né, a mortalidade ali das pessoas devido àquela doença X. Daí nós voltamos a falar aí no caso do COVID-19, né, que vocês viram que nas últimas semanas ultrapassou os 3 mil indivíduos mortos ali diariamente. Então, é um número altíssimo, né, falando a nível de Brasil. É uma taxa aí de mortalidade muito alta. Então, são muitos indivíduos morrendo por conta da doença. Então, a vacina vai ajudar a diminuir. E como eu falei, ela também faz a erradicação de doenças. Nós já temos várias doenças, como a varíola, por exemplo, falando aqui de Brasil, que ela não existe mais justamente por conta da vacinação, tá bom? Então, a partir dessas informações, né, em relação à vacinação, vocês já conseguem resolver a primeira parte, né, da apostila de vocês. E agora nós entramos aqui, deixa eu passar, no tema número 2, que vai falar um pouquinho a respeito do efeito estufa. E nós vamos usar esse tema depois no nosso projeto, que vai trabalhar com fonte de energia, tá bom? Então, ele acaba entrando aqui de uma forma um pouquinho indireta. Quando a gente fala de efeito estufa, muitas pessoas fazem uma associação ruim a ele, mas, na verdade, o efeito estufa não é ruim. Como eu coloquei aqui, ele é um fenômeno natural, ou seja, ele já acontece no planeta naturalmente. Ele não é um fenômeno que ele é provocado pelo ser humano. E o que acontece? Através desse fenômeno natural, em concentrações normais, ele vai permitir que se forme uma camada de gases na atmosfera, e essa camada, ela acaba permitindo a passagem dos raios solares e a absorção de calor, numa quantidade ok. Ou seja, ele acaba permitindo que o nosso planeta retenha calor, que é essencial para a vida, né, essencial para a sobrevivência de todos os indivíduos. Isso em concentrações normais. E daí, como eu coloquei aqui, né, a função, ele é responsável por manter a temperatura da Terra, né, em uma temperatura que seja adequada e que garanta o calor necessário. Então, o Sol emite os raios solares, esses raios solares, eles chegam no nosso planeta, lembrando que existe a camada de ozônio, que reflete parte desses raios, porque se todos ultrapassassem, o planeta seria extremamente quente e também não seria viável para a sobrevivência. Inclusive, nós já temos que essa camada de ozônio, ela está com alguns buracos devido a ações humanas, né, e isso vem provocando o aumento da temperatura e ocasionando doenças, como câncer de pele. Então, essa camada de ozônio, ela ajuda a filtrar esses raios solares. Então, ela também é boa. E daí nós temos aqui o que está acontecendo ultimamente, e daí a gente faz uma relação com o efeito estufa, mas daí sim entra a questão humana, tá certo? Então, nos últimos anos vem acontecendo o que a gente chama de aquecimento global, e daí sim nós temos a mão do homem ali no meio. O que seria isso? Seria um aumento, né, na quantidade de gases que são emitidos aí por ação humana, que vem provocando um aumento do efeito estufa. Então, esses gases, eles vão se acumulando ali, eles vão ficando retidos, né, na atmosfera, e eles vêm provocando um aumento do calor consideravelmente. Então, isso vem alterando biomas, vem alterando as estações do ano, né, elas estão bem desreguladas e vem causando prejuízos tanto para os seres vivos de forma geral, né, os animais e as plantas, tem lugares que já sofreram até um processo de desertificação, mas também traz prejuízos para o próprio ser humano, como eu falei para vocês, é o, por exemplo, o caso aí do câncer de pele. Então, o aquecimento global, ele não é bom, ele sim é provocado pelo homem. O efeito estufa, né, natural, mantém a temperatura constante, ele sim é bom, desde que esteja regulado, tá certo? E daí nós temos aqui uma imagem, né, que retrata certinho essa questão do aquecimento global e algumas coisas que já vêm acontecendo. Então, nós temos uma alta emissão de gases poluentes, como o gás carbônico, por ação humana. Nós vamos ter, então, esse aumento, né, da temperatura do planeta em níveis que são considerados muito altos e que provocam, por exemplo, o derretimento das geleiras, né, dos polos, e isso prejudica os seres vivos que vivem naquela região, como é o caso dos ursos polares. Nós temos que esse derretimento faz com que o nível do mar, ele suba, então acaba que pode comprometer as cidades que são litorâneas, né, e nós temos a ocorrência de fenômenos naturais também, como ciclones tornados, que são produzidos também por conta dessas alterações. Então, o aquecimento global acaba sendo muito ruim. Existem vários programas, né, para reduzir a taxa de emissão desses gases poluentes, mas geralmente os países que emitem muita poluição, eles não seguem esses protocolos, eles não seguem esse acordo, porque se fosse para ser seguido, eles teriam que diminuir a produção, teriam que diminuir o número de indústrias, e isso financeiramente falando, para eles acaba sendo uma coisa inviável, porque o rendimento bruto ali do país, né, vai acabar reduzindo. Então, esses países acabam não seguindo esses protocolos, certo? E daí nós temos aqui, que só fechando, né, ou fazendo uma síntese geral, então, como eu falei, o efeito estupe, ele é um fenômeno natural, não esqueçam disso, mas que ele é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis, que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas. Então, deveria ser um fenômeno bom, né, para manter a temperatura, mas acaba aí que está se tornando ruim devido ao aquecimento global e a mão do homem no meio com a emissão desses gases poluentes em uma taxa muito acima do normal, tá bom? Então, a partir dessas informações referentes ao efeito estufa, referente ao aquecimento global, vocês vão conseguir resolver a segunda parte do diagnóstico da apostila Rodrigues Alves, tá certo? Então, fechando aqui, eu coloquei uma frase, né, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, aí, pessoal, foquem nos estudos, a gente sabe, né, que essas aulas remotas, elas não são fáceis, não seria o mais ideal, mas vocês sabem também que nós temos a questão do Covid, a questão do distanciamento, né, Então, façam aí um esforço para acompanharem tudo certo, tá bom? Do mais, tenha uma excelente semana, façam as atividades com cuidado, caso seja necessário, vocês podem estar no meu horário de aula me mandando mensagem no privado, que eu vou estar fazendo um atendimento individualizado para cada um de vocês, tá? Então, tenha uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!